bom dia pessoal beleza é só ontem aqui eu fiz um procedimento aqui no setor de ação só mostra a galera eu fiz um procedimento uma gambiarra aqui estava vazando demais aqui só que porém ainda tá com essas gambiarra ainda né vocês podem ver que o vazamento nenhum graças a deus em questão sim se tiver vazando o carro não pega também pessoal agora nesse momento eu tô indo lá na borracharia fortaleza onde ela fica atualizado aqui na mg202 bem na saída sentido alímos riachim do lado da igreja grande que a única meus amigos lá que eu recomendo vocês aí de urukuia não só o pessoal de urukuia vocês que vem de viagem aí aqui no urukuia é a melhor borracharia que eu tenho mexido eu vejo o povo gavão não é lá e um estou levando lá pra isso também pessoal esse pneu aqui nessa boneca porque esse essa madeira aqui é pra eles usar lá pra eles tirar é cal é usar esse pediu eu nem a gente tem que ajudar pessoal quem ajuda a gente olha esse pneu aqui ó o que acontece no rodar vazio ó ele estragou tá vendo aí eu vou levar lá pra estar tirando esse pneu aqui pra colocar nesse frio aqui nesse frio aqui ó vai ser o frio que eu vou estar usando nela por enquanto esse pouco aqui é pra eles lá para mexer com o trator com o caminhão que eles me pediu tirei porque é assim aí ó esse pneu aqui é pequeno em vez dos outros que é bem maior não a caminhoneta ela vai andar assim meia sambando né e outra também que eu descobri também pessoal nessa caminhoneta aqui ela tá oscilando assim falhando eu tenho certeza que vai ser o cabo de acelerador tá ruim hoje ela tá desgastando ela passa em coisa que a letra dela tá baixa sabe inclusive eu já adiantei uma meia acelerada nela lá regulada mas não adiantou eu vou tá comprando outro carro tem alguma coisa errada caminhoneta de 20 não pode fazer isso vocês podem observar vocês podem observar quando eu liguei ela era uma vez de uma vez olha esse cabo aqui ó esse cabo aqui ó esse cabo aqui vai lá em baixo nessa escurva dele ou ele tá desgastado ou ele tá de cirrafato segurando alguma coisa entendendo isso aí eu vou tá caçando a providência o mais rápido possível pra nós tá arrumando aí ó olha o serviço ó o anel tá batendo redondinho ó vazamento parou eu vou gerar aqui pra ver aqui mostra aqui primeiro pra eles verem aqui e quando girar é que eu mostro aqui primeiro ó eu tô virando a pontuação ó se eu fosse aí se eu fosse aí no setor de direção tem que vazar graças a Deus não vazou não vazou não quer dizer a gambiarra que eu fiz vai servir pra vocês aí caras vocês arranjar a peça original viu esse cartão é isso aí ó o motorzão desse aí tá uma maravilha agora aquela que ela fez aí é isso aqui ó é isso aqui ó eu vou comprar esse cabo aqui novinho e trocar pessoal abraço pra vocês até o próximo vídeo né deixa aí a preferência pra borracha de Fortaleza aqui em Urucura nas Gerais é aonde que eu tô indo agora pra ir fazer os procedimentos aí valeu então abraço com Deus tchau